Meu nome é Leonel Fernandes Ilianes, sou servidor da Fundação Imominas e responsável pela criação do padronizador de volume de CRI e plaquetas. Esta tecnologia é um modelo de utilidade desenvolvido para o preparo de hemocomponentes e permite a padronização do volume residual da bolsa na etapa de extração de plasma. Foi utilizado o padronizador de hemocomponentes, em substituição aos extratores manuais. Os hemocomponentes obtidos foram pesados e os respectivos volumes foram calculados e analisados. O padronizador de hemocomponentes apresentou excelente desempenho quando se avaliou o percentual de conformidade de volume dos produtos concentrados de plaquetas e CRI e precipitados, atingindo um resultado de 99%. O uso do padronizador permitiu a eliminação da etapa de pesagem dos produtos durante o processo de obtenção. Destaca-se também a robustez do padronizador e o melhor aproveitamento do tempo do profissional da produção de hemocomponentes, dispensando a vigilância contínua do extrator manual. O padronizador é de simples manuseio e não exige o monitoramento do processo no momento de interrupção da extração do plasma. O desempenho do padronizador foi avaliado no preparo de concentrado de plaquetas e CRI e o precipitado, monitorando-se o volume final dos produtos obtidos após a extração do plasma sobrenadante. O padronizador é de simples manuseio e não exige o monitoramento do processo no momento de interrupção da extração do plasma. Aperto de people